Vivemos em um lugar formidável Não tem deserto, tampouco terremoto Desde mais perto até locais mais remotos Lago de vulcão, não tenho ideia como é Parece história da carochinha de Noé Mas alguma coisa acontece que não vai Eu não sei o que é, mas não vai A coisa não vai A coisa não vai Vivemos em um lugar formidável Chove na medida e não faz frio congelável Terras agraves a perder de vista É um mar exuberante de peixinhos agradáveis Não tem deserto, tampouco terremoto Desde mais perto até locais mais remotos Lago de vulcão, não tenho ideia como é Parece história da carochinha de Noé Mas alguma coisa acontece que não vai Eu não sei o que é, mas não vai A coisa não vai A coisa não vai